Deus não desiste Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras oportunidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem seus encantos e belezas. Para quem não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados em graciosa dança a dizer que o verão tem sua graça. Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cravejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas amostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta lhe convidando a bailar. Por que Deus nunca desiste? Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida, mesmo que se diga o ponto final da relação de amor que nos une a outros seres, ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos, não se deixe levar por essa farsante cruel, porque do outro lado do túmulo a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste, e a vida segue isto a ti. O Criador tem planos de felicidade para você, e jamais desistirá enquanto você não tomar posse da herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós, e mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será a realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias, Deus não desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia, e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo na direção da felicidade efetiva. E se esta existência não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, ainda assim Deus não desistirá. Uma nova oportunidade irá surgir. Uma nova existência lhe será oferecida. E novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você que é herdeiro desse pai amoroso e bom irá desistir? Pense nisso, e observe os acenos divinos em cada convite da vida, para que você jamais deixe de caminhar na direção da luz. Porque Deus, Deus nunca desiste. Deus não desiste. Mas... Eu não desiste. O que é isso?